Olá pessoal, minha terceira tentativa gravando um vídeo para vocês, do quarto vídeo dessa semana, que eu ainda estou no finalzinho da gripe, mas estou bem bastante para gravar. Porém, para não abusar, eu estou tentando fazer uns vídeos mais rápidos de Fasmo, naqueles mapinhas menores. Depois eu faço um vídeo maior. Essa já é a terceira tentativa, porque está sempre acontecendo alguma coisa que atrapalha no meio do caminho e eu tenho que recomeçar. A primeira deu problema com o microfone que não estava gravando, a segunda um cara aí veio com um negócio aí querendo encar no meu prédio. Uma ordem de manutenção que não existe, sabe, queria instalar um não sei o que, não vou entrar em detalhes. Desculpa gente, eu estava tomando Coca-Cola agora há pouco. E eu não estava esperando por isso. Bom, vai ser um vocês investigam, vocês sabem como é que funciona a coisa. A gente vai jogando aqui e tenta ver se descobre as coisas sem eu precisar falar nada. Vou tentar ficar quieto o máximo possível, enquanto eu vou fazendo a investigação. E vocês tentam descobrir a investigação de vocês, né, anotar as coisas e descobrir qual é o fantasma, enquanto eu vou fazendo isso também. E no final a gente compara os resultados. Na descrição tem uma tabela para ajudar vocês a fazerem isso, né, o link nessa tabela tem espaço para vocês marcarem as evidências, para vocês marcarem comportamentos secundários do fantasma, tem as frases da Ouija e da Spirit Box. E por aí vai. Engraçado que esse negócio da Ouija aqui no Brasil há décadas atrás, como eu era pivete ainda, século passado, sabe, década de 80, a gente fazia a brincadeira do copo, não tinha nada chique, era um copo, alguém anotava as letrinhas e aí tinha algumas coisas do tipo ah, o copo tem que ser um copo virgem que nunca foi usado porque senão o demônio vai possuir você e não sei o que, não sei o que lá. Tinha umas coisas bizarras que o nego inventava para ficar mais assustador porque se não fosse ia dar problema e se o copo virasse a gente ia morrer e não sei o que, patati patatá, era uma palhaçada. Enfim. Na descrição também tem os links do Facebook e do Discord do canal, que são as formas mais rápidas de vocês entrarem em contato comigo. O YouTube pode demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, assim como os outros também. E se vocês quiserem conversar comigo, não só mandar uma mensagenzinha, mas conversar ou jogar comigo ou coisas assim, são formas melhores de fazer isso do que comentário de YouTube, né? Porque o comentário tem um limite de caracteres, você manda uma mensagem, tem que esperar a pessoa responder e bababá, e bababá. Eu tenho a impressão que esse vai ser um fantasma de freezing temps. Não sei ainda, a gente ainda não teve freezing temps no termômetro, mas eu acho que vai ser um de freezing temps. Não tô me baseando, eu tô falando porque eu não tô me baseando em evidência, é num achômetro isso, tá? É a minha impressão. Não sei se ela tá certa ou não, é puro achismo, mas eu tô achando que vai ser um fantasma de freezing temps. Ah, num dos jogos que não deram certo, eu fiz um teste que era... Pera aí, não adianta. Eu pensei em tirar a câmera, mas eu ainda não tentei usar a câmera. Então não adianta muito. Eu não gosto de deixar a câmera dentro da sala porque a câmera compete com o livro pra interação. Eu não gosto de deixar a câmera, mas eu 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 gosto de deixar Ok. Deixa eu marcar o que eu já sei. Eu não acredito nisso. Eu tô em dois fantasmas, gente. Mas por um instante eu falei, não, não é possível, porque... E talvez a gente tenha descoberto qual é o fantasma agora. Cadê o livro? Tá aqui. E já sabemos qual é o fantasma. Tá aqui. Ok. É um fantasma que eu não vejo há muito tempo. Vocês já sabem qual é o fantasma? É um fantasma? Where? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? Are you near? Are you far? Are you friendly? Are you young? Are you old? Where are you? Are you here? se fantasma fazer algo mais é o brendan brown ok é bom vamos lá o que que a gente teve se vocês não sabem o que é ainda volta porque ele mostrou todas as evidências então voltem aí se vocês não tiver em tempo tá volta no começo assiste que vão ver tudo a primeira coisa a gente teve fris em tempos ele jogou o livro então não pode ser gostei a gente teve dots que foi muito óbvio a gente não teve outra violeta a gente não teve nenhum espírito box mas poderia ter tido a gente não teve nenhum em f5 mas poderia ter tido ea gente teve a gol se o jogo foi tão tão rápido que não deu nem tempo do fantasma fazer o comercial de pasta de dente o comercial da colgate que são os apelidos que eu dei pelo airball event é bom então é isso a hora que eu li e eu ri que eu tava olhando na minha tabelinha aqui e vocês podem ver que aqui deu a e o rei e na minha tabelinha aí o rei é o último fantasma da lista que tá em ordem alfabética e aí como eu olhei tudo apagado eu não tinha reparado lá no cantinho o último eu falei nossa sobrou só um fantasma com duas evidências como pode isso mas não também tinha sobrou também tinha sobrado aí quando eu olhei no cantinho aí eu vi que ainda tava ali e enfim é mas a a primeiro momento assim que eu olhei eu vi que apagou tudo ficou só a e deixa eu ver o que que era 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 em que o unir e o e o e ficou só o unir e aí foi nossa o unir seria e mf5 e a gente não teve nem um mf5 enfim foi rápido jogo mas é isso aí o fantasma entregou tudo muito rápido para gente vamos ver se a gente acertou se a gente errou quer dizer não sei se acertaram com certeza eu é que fico na dúvida porque eu não sou exatamente o melhor jogador de fase mas vamos lá eu acho engraçado quando o símbolo sai do o screen saver sai da tela do computador vocês já viram isso acontecer na casa de vocês? e eu ganhei o acolade não sei porque eu tô ganhando de novo os acolades que eu tinha mas fazer o que? enfim bom se vocês gostaram do vídeo deixem um like se vocês não gostaram deixem um deslike se vocês gostam do conteúdo do canal inscrevam-se e cliquem nas notificações e se vocês realmente gostaram das coisas compartilhem por favor eu tô tentando criar uma comunidade nerd aqui onde a gente possa conversar e jogar e se divertir com outros nerds aí falando de coisa nerd jogando jogos nerds e por aí vai pra gente relaxar um pouquinho ter uma diversão segura e é isso aí gente eu não ganho nada com isso mas eu tô tentando construir esse espaço aí pra gente e se vocês quiserem ajudar compartilhem aí façam o resto das coisas aí comentar, curtir, inscrever ficar na notificação certo? e se vocês forem falar comigo quiserem falar comigo no site do discord que é aberto pra todo mundo manda uma mensagem ali por escrito coloca arroba doc corvos no chat escrito do server ali ou manda uma mensagem privada pra mim o aceno ou o oizinho ali do server que vocês podem dar quando vocês entram ele não me notifica então não vou saber que vocês me mandaram aquilo que o server não avisa me desculpem tentei fazer notificar mas não notifica tá bom? então é isso aí gente eu agradeço a atenção de vocês se vocês ajudarem aqui o canal a gente a crescer eu agradeço muito essas coisas me motivam a continuar fazendo conteúdo pra vocês e ajudam a nossa comunidadezinha aqui a crescer tá bom? um abração pra vocês eu vejo vocês no próximo vídeo até mais tchau